Hotspot, aquela roupa... aquela roupa que a gente usa sempre, sabia? Bermuda, jeans, camiseta, né? Que a gente pode mostrar muita coisa diferente, mas no fundo, aquilo que a gente acaba sempre colocando a primeira mão é camiseta, jeans, uma bermuda. É ou não é? É isso aí. Então anima, menino. Ai, tá dormindo. Ó, camiseta, sabe? Uma malha super boa. Vocês que fazem tudo, Cris? A gente faz tudo. Legal. Ó, bordadinho. Quanto vai sair qualquer camiseta? 990, qualquer uma. 990 tá num preço bom, tem essas aqui de tela também, regata de monte. Ó, o que não falta aqui é camiseta pra você. 990 tá bom demais. Você que tá sem barriguinha, sem pneuzinho, fica bonitinho assim, né? Essa 690, é isso? 690, qualquer uma. Olha, qualquer uma. Gostoso, né? Nesse calor, ficar com a barriguinha pra fora é bárbaro. Esses topzinhos aqui são em? É tudo malha canelada. Olha que bonitinho os detalhes. Legal, né? Quanto vai sair qualquer uma dessas? 1,290. 1,290. Olha o que tem de modelo. Diferente, gente. Hã? Dá pra você levar o quê? Por esse preço, dá pra você levar bastante, não dá? E aqui é cotton? Cotton. Gente, bárbaro, hein? Agora vamos àquelas peças. Ó, bermuda que nossa, precisa de um guindage. Bermudas super transadas. 2,990, qualquer uma. 2,990, qualquer bermuda e qualquer calça também. 2,990? Bete, sarja. Barbaridade, tchê. É mole um negócio desse? Olha o que tem de coisa aqui, ó. Ó, barato, hein? Então você que mora aqui em São Caetano e em São Bernardo, você tá feito. Porque a loja é pertinho. Você que mora longe, vem até aqui porque o preço tá bom. Amanhã das 9h18, só. Segunda-feira já acabou. Avenida Kennedy 84, em São Bernardo e Rua Baralde 983, em São Caetano do Sul. Telefone é 453-9901, só amanhã. Manda um recado legal. Vem, todo mundo aqui, por favor, aproveita. Por favor, pelo amor de Deus, vem comprar.